Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um Mercado da Bola, começando pra você, torcedor e família. Não é que o Mário Balotelli voltou a ser especulado aqui no Brasil? Três clubes cariocas aí estão interessados em contratar o Mário Balotelli, mano. Dá uma segurada aí que a gente já vai explicar certinho pra você tudo o que tá acontecendo. Só que antes de começar esse vídeo, galera, como de costume, se você for novo aqui no canal, já vai se inscrevendo e também não se esqueça de deixar aquele seu like no vídeo pra fortalecer o nosso trabalho, amor. Então chega de enrolação, sem mais delongas, bora começar esse vídeo, bora falar um pouco mais aí do Mário Balotelli, mano. Todo mundo deve lembrar que o Balotelli lá no passado foi envolvido com o Flamengo, já tava até quase tudo certo com o Flamengo pro Balotelli fechar, porém ele não fechou, fechou com o Brescia da Itália e ficou lá pela Itália mesmo. Porém, mano, uns atos aí meio chatos, né, envolvendo o Balotelli aconteceram, né, mano. Ele foi envolvido ali com polêmicas de racismo, enfim, então o Mário Balotelli tá meio que, digamos assim, chateado lá na Itália, mano. E ele quer sair de uma vez por todas lá da Itália e provavelmente ele pode jogar aqui no Brasil na próxima temporada ou quem sabe até nessa temporada. Um dos três clubes é o Flamengo, né, o Flamengo já demonstrou interesse no atacante lá no passado e mais dois clubes cariocas também tem o interesse de fechar com o Mário Balotelli. São eles o Vasco e também o Botafogo, mano. Apesar aí do contato desses três times aí, né, mano, do contrato também de três anos com o Brecht, alguns problemas, como eu disse, lá no clube envolvendo até uma declaração de cunho racista, devem abreviar aí a passagem do atacante para outro clube, né, mano. No passado, como eu disse, o Flamengo até negociou a vinda do italiano, mas acabou fechando com o Pedro naquela oportunidade, até porque também o Balotelli acabou fechando com o Brecht. Então, essas negociações com o Flamengo não deram certo, porém, agora os times brasileiros voltaram com tudo aí, voltaram as suas atenções mais uma vez para o Mário Balotelli, mano. Eu, na minha opinião, acho muito da hora, muito sensacional os clubes aqui do Brasil interessados desses grandes jogadores lá da Europa. O Mário Balotelli é um jogador que, mano, brilhou demais em todos os times que ele passou, sem sombra de dúvidas. Lá no Manchester City, ele jogou muita bola. Então, eu acho que o Mário Balotelli é um grande atacante do futebol mundial, sim. E vai ficar muito bacana, mano, se ele vir jogar aqui no Brasil, porque o Brasil está abrindo as portas, digamos assim, para esses grandes jogadores, mano, está contratando esses grandes jogadores lá da Europa. Começou lá com o Flamengo, com o São Paulo, contratou o Dani Alves, o Felipe Luiz, o Rafinha. E eu acho isso muito bacana, mano. Então, independente do clube que ele vier, eu acho que vai ser muito legal ter o Mário Balotelli aqui no Brasil, jogando aqui no Brasil, né. E, na minha opinião, o mais forte desses três para levar o Balotelli é, claro, o Flamengo, mano. Porque o Flamengo já tem uma receita, já tem um time formado. Então, acho que isso vai meio que encher os olhos do Balotelli, digamos assim. Porque eles já tentaram contratar o Balotelli no passado, o Balotelli já meio que tem um carinho com a torcida do Flamengo. Então, acho que fica mais fácil essa parada, essa negociação para o Flamengo, mano. Porém, o Botafogo e o Vasco também vão entrar nessa briga aí para tentar contratar o Mário Balotelli, mano. Já pensou o Balotelli jogando aqui no Brasil? Vai ser muito da hora, vai ser muito bacana, mano. E a chegada dele pode abrir portas também para outros jogadores de fora virem, mano. Como eu já disse em vários vídeos aqui no canal. Então, acho muito bacana, mano, essas contratações de peso que podem chegar aqui no Brasil. Eu acho muito bacana a atitude também dos clubes aqui do nosso país em mostrarem o interesse no Mário Balotelli, mano. Isso deixa ele também um pouco mais feliz porque lá na Itália ele vem sofrendo bastante com esses atos ridículos aí de racismo. Então, eu acho que ele vai ficar muito feliz aí em ver que três clubes aqui do nosso país têm o interesse em contratar o Balotelli. Eu acho muito massa, muito bacana. Tomara que dê certo aí de um desses três clubes fechar a contratação do Balotelli, mano. Nós vamos esperar aí mais um pouco para ver se tudo isso vai se concretizar ou não. Bom, galera, o vídeo vai encerrando por aqui. Espero que tenham curtido. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal. Deixa aí abaixo o que você acha sobre essa possível contratação do Balotelli. E é isso aí. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.